Olá pessoal, aqui é o Pedro, do canal Pires Pedro E hoje eu vim fazer um vídeo bem diferente do comum aqui no canal Que vai ser o especial de Halloween E para o especial de Halloween desse ano Eu vim fazer um desafio com a minha prima Gabriela Oi gente E esse desafio é o desafio Monster High Que eu vi no canal Derek Jones, que eu vou deixar o link aqui na descrição E o desafio é basicamente assim Eu vou dar algumas dicas para a Gabriela Você pensa alguma coisa de Monster High, Gabriela? O básico, o friend tá do lado só Então tá ótimo, porque elas têm que estar aqui, na verdade E aí eu vou dar algumas dicas para a Gabriela Sobre os personagens daqui E ela tem que adivinhar qual é a personagem Então eu vou fazer umas 10 perguntas para ela Uns 10 personagens para ela E aí ela tem que adivinhar qual é a personagem Então se ela errar a personagem, eu ganho um ponto Se ela acertar, ela ganha um ponto E aí no final, quem tiver mais pontos Não, quem tiver menos pontos, né Vai pagar uma prenda que vai ser dublar a música de Monster High Aqui no final do vídeo Então, se vocês vieram continuar assistindo esse desafio Essa é o desafio Então, a primeira A primeira monstrinha aqui que eu vou te dar a dica Vai ser uma que apareceu no filme Monstros Câmera Ação Ela é escritora E ela é a irmã mais velha dos Wolves Deixa eu ver o primeiro, né Qual que eu acho que é Vamos lá, o tempo está acabando Eu acho que... Ah, é essa Essa? Aham Você acha que é ela? Por quê? Porque ela está segurando um negocinho de câmera Mas se a câmera tem a ver com o escritor Mas ela fez um filme É, tá Então, você errou Não é essa Não é essa Você errou O ponto para mim No caso, seria ela Que a clã Tá, tá Eu também sei escolher Ela vai ficar nesse negócio Tá bom Então, eu tenho um ponto Então, vamos para a próxima monstrinha A próxima monstrinha Ela é... Filha do Bicho Papão Ela apareceu no filme Tumpting Witches, o 13 Monster Desejos E ela é a amiga... Ela é mais nova do que as outras personagens Acho que eu já sei Fala Essa Por que você acha que é ela? Não sei Porque eu não sou a arte Você acha que ela é filha do Bicho Papão? Pera aí, Zorro Você acha que ela é filha dos Papão? Bom Pera aí, ela fez muito tipo... Essa aqui é muito cara, né? Não, você errou Não é Isso aí Como é? A filha do Bicho Papão é... Essa aqui A Twyla É, é... Não tem nada a ver Gente, ela é mais nova do que as outras Ela é mais latinha Não, então você errou O ponto para mim de novo Agora tem que aceitar tudo Já tenho dois pontos, né gente? É, o bicho dela caiu aqui Então, a próxima monstrinha Ela tem uma irmã E ela É uma das vilões De Monster High Você vai terminar a pergunta que eu já sei Seria essa Não, mas tá certo Vai sair para as duas Então Acertou É a Bela de Aprocephaly Então tá ótimo É... Então ponto pra você Mas eu ainda continuo com dois Ela tá com um Que eu tô ganhando Então A próxima monstrinha Ela é Filha Frotássia da ópera Ela tem um estilo bem Antigo Anos 50 Vintage Ela é meio roqueira E ela apareceu já faz um tempo Em Monster High Ela já tá em Há um tempo Em Monster High Essa Essa daqui? Isso Por que você acha que é ela? Por causa desse vídeo dela Tipo meio rodado assim Com bolinha E umas outras coisas de música É, você aceitou É a Operetta Filha de Frotássia da ópera E um ponto pra você É empatado, né? Então, tá Né? Vou ganhar esse negócio Não vai É... Vai O próximo monstrinho Ele é Um menino Ele é um ser humano E ele tem dupla personalidade Hum, já sei O Jackson Não sei se é o nome dele Mas eu acho que é ele É... É... 3 a 2 Eu não vou perder Eu não vou Vai perder sim Tá A próxima monstrinha Ela... Saiu de Monster High E foi para uma nova escola Ixi Errada 3 a 3 Tá empatada A outra monstrinha Era essa daqui A Killman Que ela saiu de Monster High E foi para a Back to the High Então... É, Back to the High Então tá 3 a 3, né? Tá empatado Falta 4 perguntas E eu tenho que aceitar 3 E ele só um Para não poder ganhar É, mas tá Vamos lá O próximo monstrinho Ele é... Chato pra caramba Ele apareceu já Nos primeiros episódios De Monster High E tipo Ele dá inscrição Nas meninas O que você acha que é? Ah, eu vou saber Super Assisto todo dia Ai, meu Deus Eu assisto Todo dia Assisto Tudo A gente assiste todo dia Tá, é todo dia Mas... Todo dia Tá, o que você acha que é? Acho que é isso de fogo É... Eu não acredito Mas eu chutei Tipo, eu olhei e falei Tá quanto? Tá 4 a 3, né? Isso Eu assisti um dia E eles estavam Falando uma coisa É, esse aqui Eu te volto Tá 4 a 3 A próxima monstrinha Ela é... Ela apareceu Pela primeira vez No filme Scary City of Rights Ou As Dades Sem Nunes, né? E... Ela é estilista É, eu acho que é essa O que você acha que é ela? Caso, isso é um estilista Não 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 era ela mesma, não? Errou E eu acabei de ler Errou Então a gente tá empatado Então... Esse daqui eu acho que é esse patado Era essa Ah, mesmo A gente não é frágil Pois é que era Esse aqui Não Agora, a última pergunta Eu tenho que fazer uma pergunta difícil, né, gente? Última? É, pra que a gente vai matar Tá 4 a 4 8 Aí pra desempatar Ah, tá E... Pra galera toda essa nova coisa Eu não quero que ele Que ódio Ai, que droga Eu tô no lugar Eu acho que é essa Tá A próxima monstrinha Ela já apareceu um tempinho Em Monster High Ela tem 3 mulheres amigas Que ela foi lançada na mesma Away Que essas 3 melhores amigas E... Ela tem um estilo assim Meio punk E ela adora a natureza Então qual que é? Essa Ó, senhor Tá Pode? Eu ganhei Ah, eu ganhei esse jogo Não, porque eu penso Ai, eu não acredito Não, para Gente, eu não sei nada É, ela É a Games Backlight Rackers Eu fui por causa disso aqui, ó Que parece uma cobra Ah, eu não quero Não tem cara Não quero mais participar Desses desafios Então, gente Agora que Eu perdi Infelizmente Mas eu Eu vou superar isso E a Gabriela ganhou Então eu fui pagar a prenda Fala aí o que eu ia ganhar Não 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 Você roubou Você já assistiu Você sabia tudo Eu vou usar o meu bem E... Então eu vou ter que pagar a prenda Que vai ser dublar A música De Monster High Então É isso, né, gente Vamos lá ver o pagamento Esse Apagação Que vai ser dublífico E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.